Olá, amorzinho lindo! Como é que vocês estão aí? Hoje vim aqui com muito pesar, né? Falar aí sobre os produtos que mais me chamaram a atenção nessa campanha que está acabando, junho, é o último mês da campanha do ciclo abril, maio e junho e eu trouxe pra vocês os produtos que mais me chamaram a atenção que eu mais amei. Deixa o like do amor, se vocês gostam da abelha rainha tá conhecendo, tá começando a comprar, tá começando a usar, tá amando se inscreve no canal, toda semana tem vídeo da abelha rainha aqui, então se inscreve, fica por aqui e bora mostrar esses produtos amados desse ciclo que está no fim a campanha é essa daqui, né? que está acabando, o último mês agora em junho, que é a campanha que tem aí a linha da vitamina C na capa, olha só, ela valeu aí em abril, maio e agora em junho então é o último mês que está aí funcionando essa campanha e eu vou começar com o produto que mais me chamou a atenção que eu mais amei, eu acho que de tudo que eu testei nesse ciclo a linha, né? que eu mais amei, com toda certeza, sem sombra de dúvida foi a linha capa, que é a linha vitamina C, olha só com certeza foi a linha que eu mais gostei desse ciclo que eu mais estou usando, que eu mais me apaixonei estou esperando ansiosamente pelo sabonete facial dessa linha que é a abelha rainha, já prometeu pra gente já comentou lá no meu Instagram eles vão fazer sim o sabonete facial da linha então eu estou muito ansiosa no sabonete mas já o fluido e os foliantes são dois amados que eu não parei de usar desde quando chegou então com certeza eles são os meus preferidos aí desse ciclo que eu indico muito pra vocês tudo que eu for falar aqui inclusive essa linha vitamina C maravilhosa de maquiagem, um produto que eu amei muito que já falei pra abelha rainha também que eu quero ele no preto com o mesmo pincel, vocês vão saber o que é é o delineador glitter esse daqui, gente, esse pincel é maravilhoso e eu falei pra eles lá no Instagram abelha rainha, trata de fazer um delineador preto com esse mesmo pincelzinho aqui, ó molengo, sabe que fica fácil pra fazer gatinho gente, puxa muito fácil assim, sabe desliza muito fácil como ele é molanguinho, na hora de voltar é maravilhoso então, veio pra abelha rainha que queremos sim atualização no delineador da abelha porém, só colocando aí o pincel igual esse daqui desse glitter esse glitter é maravilhoso e resenha desse delineador aqui no canal desse glitter, ele é muito bom eu fiz delinear duplo, maravilhoso com ele então vocês, procuram aqui na playlist da abelha rainha que vocês vão encontrar já veio uma mate usando ele indico muito com um dos meus preferidos também é do ciclo, essa campanha que tá acabando e eu amo só tô esperando agora o preto com esse pincel esse produto, ele me surpreendeu confesso que quando eu olhei pra ele na revista eu não dei nada pra ele eu falei assim meu, acho que ele não deve funcionar porque o negócio desse produto é em pó e acabou aí eu usei ele esses dias postei lá no Instagram acho que eu não postei aqui nos stories aqui do Youtube mas eu postei lá no Instagram que é o Serum Pedra Umi esse daqui, ó que a gente passa quando arranca é bife da unha na hora de fazer a unha, olha e aí eu usei junto com vocês lá no Instagram surpreendi muito, gente eu me surpreendi demais com esse produto porque ele na hora já estanca o sangue já para de sangrar e ele não fica os pozinhos sobrando, né? como é um serum é tipo de um liquidozinho, né? vou colocar aqui pra vocês poderem ver ó ele é um liquidozinho tá vendo? ó, branco ó tá vendo? e aí ele não é ele parece um creme sabe? olha tá vendo? ele parece um creme e aí um pouquinho só que você coloca no seu machucadinho, né? que você machucou ali com alicate ele já para de sangrar na hora então eu gostei muito me surpreendi demais eu achava que não ia funcionar comigo mas super funcionou e eu amei foi um dos meus preferidos também porque eu faço minha unha da mão né? do pé é manicure mas a mão é o que faço e ele foi um serum que me ajudou demais tá me ajudando demais porque eu sempre arranco uma pelinha ou outra principalmente eu fico muito tempo sem fazer a unha aí sempre vou arrancar um bifinho ou outro ele tá me ajudando demais principalmente no quesito de não ficar voando um monte de pó de pedra umbe, né? eu tenho aquele em pozinho também que eu gosto muito também mas esse eu achei ele mais prático, entendeu? mais fácil de lidar então eu adorei me surpreendeu bastante esse daqui esse produto quem me enviou foi a Cintia Multimarcas eu já tô usando e tô apaixonadíssima nele porque eu já amo perfume ela mandou o creme corporal e eu tô em love que é o creme hidratante desdurante corporal florale esse maravilhoso aqui, ó meu Deus que coisa cheirosa quando chegou a primeira coisa que eu fui fazer é testar pra ver se ele tinha o mesmo cheiro do perfume porque eu amo perfume, né? vocês sabem ó, ele é bem grosso assim tá vendo? eu mostrei pra vocês aqui no vídeo, né? e cara ele é muito cheiroso nossa, ó nem precisa chegar perto pra sentir o cheiro que delícia tô usando muito ele muito e ele é um creme a textura dele dá pra usar tanto no verão quanto no inverno sabe? ele é uma textura bem equilibrada assim não é tão grosso mas também não é tão fininho e absorve rápido e hidrata muito bem então eu tô apaixonada ai, que cheiroso meu Deus muito gostoso gente eu só acho que a Abelha Rainha podia fazer um creme de todos os perfumes sabe? pra fazer kit podia fazer de todos os perfumes da Abelha Rainha pera a ideia aí, minha amiga pera a ideia muito gostoso desse creme eu amei tô usando muito viu, Cíntia? muito do maravilhoso e a fixação dele, gente no corpo dura o dia inteiro eu tô usando ele já tem mais de uma semana, né? desde que a Cíntia me enviou eu acho que vai fazer uns 15 dias já já e ele tem uma fixação na pele divina não sai do corpo não sai do corpo é muito gostoso com certeza foi um dos melhores lançamentos da Abelha Rainha de todos os tempos porque ele é muito gostoso gente, eu esqueci de mostrar também esses dois produtos foi um lançamento maravilhoso esse pó banana da Shine Colors e também na mesma linha, né? o gloss Volulipes gente, são dois produtos ótimos eles estavam aqui no cantinho e eu não vi mas são dois produtos que de lançamento me surpreendeu bastante o Volulipes eu sabia que eu ia gostar já mas o pó de banana me surpreendeu muito ele é bem fininho vou abrir pra vocês verem olha ele é bem fininho por isso ele me surpreendeu bastante a única coisa que eu achei ruim foi pra abrir pra tirar um lacre que vem nele aqui foi muito chato pra tirar e não sou a única que eu tô reclamando disso mas de resto ele é muito do maravilhoso esse pózinho aqui bem fininho não deixa marcando linha de expressão então eu gostei muito dele e também do Volulipes né? do gloss maravilhoso os dois também super aprovados nesse ciclo que está acabando aí e por último né? só tô mostrando aqui os que mais me chamaram a atenção dos que eu tenho tá gente? tem lançamentos aqui no catálogo que eu ainda não tenho que eu não comprei nesse ciclo parceiros também não conseguiram não dar o tempo né? de me enviar mas tem muita coisa pra testar aqui ainda né? desse ciclo o que eu ainda quero testar esse perfume aqui ó quero muito testar ele isso tem pedido bastante quero testar também esse spray multifuncional o 21 que eu ainda também não testei olha só não tenho dele ainda não testei então tem coisa aqui nesse ciclo que eu ainda não testei que eu ainda não tenho que eu vou estar providenciando aí se tiver nos próximos né? que eu espero que sim pra testar com vocês mas hoje por último que foi um produtinho que eu tô usando bastante também desde quando fiz resenha dele aqui é o Elixir revitalizante melancia ó de coco esse neném aqui ó eu também tô gostando muito dele tô usando ele mais antes da maquiagem né? deixa a pele muito assim bem cuidada sabe? antes da maquiagem e ele também fecha bem os poros muitas meninas aqui no youtube deixaram nos comentários no vídeo dele que ele é ótimo antes da make porque ele fecha muito bem os poros e aí depois que eu vi esses comentários pra vocês verem como que me ajuda também nos comentários de vocês depois que eu vi os comentários delas eu também comecei a usar antes da make e tô amando de paixão esse revitalizante fora que ele é muito gostosinho sabe? ele vai ser muito gostoso pra usar no verão sabe? porque ele dá uma sensação de pele gostosa fresca, leve sabe? então no verão ele vai ser uma delícia tipo usar só ele e sair entendeu? mas ele também tá sendo muito bom antes da make tô amando tô usando igual vocês recomendaram aqui nos comentários tá? tô usando igualzinho vocês me falaram e tô adorando pronto minha vida esses na minha opinião dos que eu tenho são os produtos que eu mais gostei desse ciclo que está acabando mas tá vindo um ciclo muito legal por aí e esses são os produtos que eu mais usei que eu mais amei que eu tô usando bastante vou continuar usando só vou parar se a abelha tirar de catálogo a abelha vira e mexe dá dessas né tira as coisas de linha favori abelha vocês vocês tem algum desses produtos? comenta aqui embaixo qual que vocês tem se vocês também estão gostando se vocês gostaram dessa campanha aqui ó que valeu muito a pena né? muito legal as coisas que lançou nesse ciclo e vamos se preparar porque tá vindo muita coisa boa no ciclo novo eu já vi o catálogo tá muito tentador muita coisa legal então se inscreve no canal fica por aí porque vai vir muita resenha top por aqui tá bom? vai no instagram também tem várias fotinhos por lá várias dicas várias coisas a verrainha pra você que tá aí revendendo começando a revender vai lá tá bom minha amiga? e pronto um beijo no coração da minha vida coisa linda coisa cheirosa e a gente se conta no próximo vídeo te espero muito tá? beijão até lá